Música Sebastião dos Santos Bisola, também conhecido como Tim Max, trabalha como agente de turismo. No entanto, toda noite leva seu violão e seu amplificador da Penha até a Avenida Paulista, onde faz a calçada, seu palco urbano. Eu tenho a liberdade de tocar o que eu quero aqui, posso tocar minhas músicas e músicas de outros compositores também. Outra figura recorrente na Avenida é Emerson Pinzendim, que há 23 anos toca sax em frente ao Conjunto Nacional. Olha, eu gosto daqui, eu ganho meu dinheiro aqui, faço meus contatos aqui, tenho muitos amigos aqui. Então aqui é o meu ponto. Artistas de rua como Tim Max vão poder voltar às suas paulistanas sem se preocupar com a repressão que vinha sendo imposta pela Prefeitura de São Paulo. O acordo vai permitir que os artistas se apresentem na calçada e até peçam contribuições em dinheiro após a apresentação. Desde o final de 2010, os artistas de rua vinham tendo problemas em atuar nas ruas de São Paulo. O motivo era a Operação Delegada, que reforça o policiamento para retirar o comércio ambulante irregular. No entanto, os policiais não faziam distinção entre ambulantes e aqueles que tentam ganhar a vida com sua arte. Você já tinha sofrido algum tipo de repressão antes? É, tive. No começo foi meio problemático aí, né? Mandava sair, né? Ah, tipo, desde violência física até violência verbal, te chamarem de nóia, de mendigo, porque você está tocando na rua. É humilhante. Os caras te algemar, fazer você deitar no chão e te levar. O policial não foi orientado a distinguir quem é quem. Então ele via a pessoa parada na rua fazendo alguma coisa, a ordem era passar e recolher. Com isso fica definido o que pode e o que não pode. O acordo vai estabelecer regras aos artistas. Eles deverão deixar pelo menos 1,20m de calçada livre para a circulação dos pedestres. E apenas poderão ocupar um terço da largura total do passeio. Além disso, deverão respeitar os níveis máximos de ruído permitidos em cada zona da cidade. No entanto, o acordo já oferece garantias concretas. É o que explica Rodolfo Fernandes, vice-presidente da Associação Paulista Estátua Viva. Eu vou apresentar nos parques, que eu posso passar o chapéu. Obrigado por passar o chapéu. Eu mereço o meu pagamento. E, ao menos, existe a possibilidade de que o meu trabalho vá estar considerado dentro do cartão postal cultural e artístico da cidade. Vão existir a possibilidade de ter uma data específica, de repente, para uma espécie de festival. Somente de artistas que fazem eventos em espaços alternativos, como são as ruas. Só que com algumas restricções, detalhes, altos decibeles, baixos decibeles, lugares específicos, lugares não específicos. Esse tipo de coisas. Porque eu não sou um artista que me formei nas ruas. Eu não aprendi, vi o que era o passeio. Eu sou um artista formado. Só que, como a essência do meu trabalho de formação é essa liberdade que eu tenho para fazer onde eu me apresento, eu decidi apresentar-me nas ruas. Então, eu faço arte nas ruas. A pessoa estar na rua não é por necessidade, não é por esmola, é por gosto. É porque na rua você está próximo das pessoas. As pessoas param, ouvem, tem casais que param e dançam. É um negócio bacana. A arte de rua é arte descompromissada, é arte gratuita, é arte que brota, é arte distribuída, socializada. O que eu só quero amor, só quero amor. O sol está brilhando lá fora, o dia está lindo, o céu está azul.